muito feliz, depois o contrato Romário, Romário veio para o Flamengo, já gostou de mim, o Flamengo não tinha dinheiro para comprar, meu passo, o Romário deu a metade do dinheiro para comprar, depois o Flamengo devolvia e graças a Deus já fiquei definitivo, por isso que eu homenageei o Romário com o nome do meu filho, de Aloysio Romário, eles moram no Rio hoje, e eu ganhava ali mil e quinhentos reais, Romário, banco do melhor do mundo, não pode ganhar um valor desse, aí chamou já o presidente, ó, aumenta o salário aí do Chulapinha, é banco do melhor do mundo, quando eu fui lá no mês, porra, 13 mil, 15 mil, o dobro do que, eu não acreditei, eu disse, agora baixinho, vou comprar meu carro, ele, que carro? Eu vou comprar um Gol Mil, aí ele, o Gol Mil naquela época era o top, ele disse, então tá bom, então você compra o Gol, agora compra com direção hidráulica, não compra sem direção não, aí eu disse, comprar o carro sem direção, baixinho é doido, se eu for comprar o carro sem direção, vou dirigir como? Fazer a volta como do do carro, aí ele disse, Chulapinha, porque direção hidráulica é o carro que a direção é leve e tudo, agora direção, é, sem, sem direção é aquela direção dura que não, aí o Rata, porque eu achei que se fosse comprar sem direção, como era que eu ia, aí ele quando dava risada e tudo, é a história que, que é pra sempre, né, você ter o carinho de um cara que saiu da Espanha, do Barcelona pra classificar a nossa seleção pra Copa do Mundo, né, classificou, quase nós ficamos fora, depois ganhou a Copa do Mundo, então, e depois também ter jogado ao lado dele, né, não dá pra acreditar, pra mim o melhor de todos os tempos ali da grande área, pra algum, não existe outro. Como a sua relação com ele hoje em dia? Muito, de vez em quando a gente se fala, de vez em quando eu participo de futebol em Goiânia com o Alec Dia, foi o dia que eu até levei o meu filho pra ele conhecer a primeira vez, então, quando nós se dá pra se ver, a gente sempre tá e contando aí resenha na época do Flamengo. Porque hoje o Romário tá lá na, no congresso, o cara já é um homem, já não. Hoje, né, o homem tá agora no, em Brasília, tá lá agora como senador, né, torcendo pra cada vez mais ele consiga chegar agora a esse objetivo dele e que tá fazendo muitas coisas boas, né, pelo que eu sempre vejo as postagens, né, o que ele fez pra ajudar aquelas pessoas de... Deficiência, né. Deficiência, então, isso aí Deus tá vendo. Bem legal. Ó, ele. E aí E aí Obrigado.